Aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, da novela da vida real. Beleza gente, olha aí, chegando, passando, olha aí ó, Itapororoca, Mamanguape, é, passando aqui no município de Mamanguape, Mamanguape gente, fica no estado da Paraíba, Paraíba, as vagens da BR-71, Mamanguape, olha lá ó, Vinho Tito, Rio Tito, ah não é Vinho Tito, eu não posso ver o nome dessa cidade, que eu já me lembro de Vinho Tito, é Rio Tito gente, Rio Tito, e agora vamos mostrar para vocês aí, um pouquinho do estado da Paraíba, Mamanguape é a cidade, só lembrando tá gente, que hoje é dia 15 de novembro? 14, 14? Hoje é domingo, 14, ah hoje é domingo, 15 é amanhã, é feriado amanhã, é feriado por quê? Porque é aniversário de casamento do marinheiro com a Leila, por isso que é feriado, é nosso aniversário de casamento, tá aí, a gente estipulou feriado nacional, tá gente, só por causa disso, tá, olha aí a cidade entre os coquerais, 16 anos né, 16 anos de convivência, é mulher que tem uma paciência, para aguentar esse marinheiro tem que ter muita paciência para ver, olha aí, olha aí, mostrando aí um pouco da cidade de Mamanguape, uma entrada para um dos lados e tem para o outro lado também, tá bem, e a rodovia BR-101 cruza praticamente todo, todo o município aí, de fora a fora, passando pelo centro, pelo meio, pelo meio da cidade, não centro da cidade, centro da cidade é outra coisa né, mas dividindo a cidade em duas aí, Guarabira, olha aí ó, saída para Guarabira, será que aquela dupla Sai Guarabira, será que eles eram daqui, lembra que tinha uma dupla Sai Guarabira, é, vai ver que eles eram daqui, e como é que foi a noite ontem Cleira, é pessoal, lembra que eu falei para vocês, Itapororoca, é Itapororoca, sai para cá para ir para Itapororoca, lembra que eu falei para vocês, que a gente ia visitar um seguidor nosso, em Youtuber, é, nós somos seguidor deles também, no canal do Youtube, então vejam o nosso encontro aí, e vejam nossos passeios aí, pela cidade de Natal, Rio Grande do Norte, olha só gente, onde é de Amuriçoca foi parar, olha aí ó, tá vendo gente, tá fora de estrada, uma imagem linda com os coqueiros aí, sabe onde que nós estamos pessoal, sabem, não, é, ninguém vai adivinhar né, então deixa eu dar uma dica aqui, deixa eu dar uma dica aqui, olha aqui, nós estamos parados aqui ó, nós, nós passamos a noite, essa noite aqui ó, tá vendo, Amuriçoca parada aí, só que nós não dormimos dentro da Amuriçoca não gente, nós dormimos ali ó, naquela casa ali ó, tá vendo, aquela casa ali, para quem não conhece gente, para quem não acompanha o canal, já vou dizendo, entra, Robson, Rota do Sol, e você vai saber quem que é, nós passamos aqui ó, na casa do nosso amigo Robson, beleza Maria, né, é o Robson do canal Rota do Sol, Robson, Rota do Sol, Robson na Rota do Sol, aqui da cidade de Natal, é na verdade de Parnamirim, né, aqui é fronteira, vamos dizer assim, mas duas ruas você já está em Natal, aí ó, tá, é aqui da cidade de Parnamirim em Natal, o Robson faz muitos vídeos aqui na região, mostrando o que que é o conteúdo do teu canal, Robson, conta pra gente aí. Ah, bom pessoal da galera aí, Maria, o posto de Natal, né, toda a região metropolitana de Natal, cidades do Rio Grande do Norte inteiro, Nordeste em geral, né, mas por enquanto a gente mostrando Natal, né, paraíba, vamos até Recife, cidades aqui do interior do Rio Grande do Norte, mostrando também os pontos turísticos, né, a questão do emprego, como é que está a empregabilidade aqui no estado, né, a gente mostra os pontos, o pessoal que está fora do estado, né, que está em São Paulo e o fora do Brasil, que é do estado, né, que sente saudade, né, Maria, que é a Creca, que é, que é, que é, que é, que é, que é, 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 e gosta dessa cidade aqui, pra galera, tá fora, e pra galera também que não conhece, quer vir conhecer, né, tá certo, essa, essa canjinha pra galera, tá certo, tamo junto aí, é, gente, e o Robson, ele faz aqui também uns certos roteiros pra você, pra você que gosta de fazer turismo, né, se você vem aqui pra Natal e vai descer no aeroporto, ele tem lá no canal dele várias rotas, né, que você pode ir pra vários lugares aqui assistindo através do canal dele, e algumas dicas também de segurança aqui na cidade, aqui, que você pode acompanhar no canal do nosso amigo Robson, é, o Robson na Rota do Sol, entra lá, tenho certeza que vocês vão curtir, tá, eu entrei uma vez e não me arrependi, já assisti vários vídeos lá no canal e acompanho ele direto, beleza, e daqui a pouco nós vamos dar um rolezinho pela cidade de Natal e mostrar algumas belezas daqui pra vocês. É, pessoal, é mais um vídeo noturno pra vocês aí, ó, dando um rolezinho, um rolezinho por onde, por onde, por onde, olha o carrinho aí, gente, olha só o carrinho aí, ó, coisa mais linda aí na frente, só não se espanta não, tá, que é Mercedes, tá, é, isso, olha lá, tem pressão, hein, só que o cara não gostou que ia ultrapassar pela direita não, o cara falou, vai pro lugar certo, olha aí o carrinho, dando um rolezinho aqui, gente, pela cidade de... Natal! Natal, capital do Rio Grande do Norte! E quem que é o piloto da vez aqui? Quem que é? Quem que é? Sou eu! É o nosso amigo Robson! É isso aí, pessoal! É o Robson do canal Rota do Sol! É, é isso aí, Robson na Rota do Sol e tamo junto aí, né, Marinho? Olha aí, fazendo um rolezinho aqui pela cidade de Natal, né? Passeando um pouco aqui e mostrando aí pros seguidores do canal do YouTube do Marinheiro aí, ó. Gente, canal do Robson, gente, é tão top, é tão top que até nas placas aqui em Natal tem o nome do canal dele, rapaz! Ah, cê passa ali, tem placa Rota do Sol, Rota do Sol, é top aqui mesmo, o canal dele aqui, olha só o movimento da galera aqui na noite... Ponta Negra! Na noite de Ponta Negra, isso aqui é? Ponta Negra! Olha aí, ó! Pessoal aí... Ponta aqui, né? Pessoal aí realmente ficam aí na noitada... Nós estamos perto de Ponta Negra, então? Próximo, já estamos já chegando na praia. Ponta Negra! Ponta Negra é o lugar, gente, nós estamos indo numa praia aqui que o Robson vai levar a gente pra conhecer e mostrar um pouco. Hã? O que é que cês tão falando? Tô falando o quê? Cadê a Leila? A Leila? Tá ali, ó! Tá ali atrás, escondidinha ali, ó. Não dá pra ver porque tá escuro, mas ela tá escondidinha ali atrás, tá, gente? E a patroa... A patroa do seu Robson tá aqui com a gente também. Dona Nenê! Dona Nenê? É! Tá aí a Dona Nenê! Dona Nenê! Meu nome também... Meu apelido também é Nenê! Ah, é, Dona Nenê! Né? Eu sou o Nenê de casa também! Beleza, gente? Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho aqui da cidade de... Da praia de Ponta Negra. É, gente, chegando aqui na praia, né? Na orla, né? Orla de Ponta Negra. Olha aí, ó! Pena que tá de noite aí, não vai dar pra ver bem a praia, mas tá... Tão passando, um lugar bem movimentado... Daqui a pouco nós vamos descer... E dar uma olhada... Muito bonita essa região aqui... Policiamento aqui ostensivo... A nossa amiga resolveu... Parar ali... Parar aí pra resolver alguma coisa... Vai pegar os... Bagulho dela... E o casal tá animado aí, gente! Olha aí, o casal tá animado aí, ó! Vamos dançar! Praia é bom por causa disso! Praia é gostoso por causa disso! Aqui essa galera aqui é forte, ó! É a Orla de Ponta Negra! Mais polícia! E olha aí... O policiamento aqui é ostensivo, hein? É um atrás do outro! Escuta o barulhinho! Aonde nós tamo? Aonde nós tamo? Aonde nós tamo? Quem fala isso? Na praia! quem fala onde nós como é que é, onde eu tô, onde eu tô não, onde eu tô, onde eu tô onde eu tô, onde eu tô é o nosso amigo é o nosso amigo aí Robson, da Rota do Sol bom dia, boa tarde boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? onde é que eu tô, onde é que eu tô, onde é que eu tô que dia é hoje, que horas são, onde é que eu tô? com quem eu tô? com quem eu tô? marinheiro da estrada marinheiro da estrada, é quem? dona Leila, eu tamo junto, dona Leila, também não quer aparecer, aqui é aparecer é aparecer estamos aqui conhecendo Ponta Negra, Ponta Negra aqui, que eu posso abrir com o Robson alegria, satisfação demais, receber o marinheiro aqui, a nossa honra, uma Ponta Negra pessoal, vamos focar é isso aí, olha barulhinho do mar bem gostoso, pena gente que não dá pra vocês ver direito aqui, não dá pra ver direito a praia aí, mas coisa muito show de bola muito bom, tem barulhinho, maravilha eu ainda tô mostrando essa maravilha, tá de noite, mas eu ainda tô mostrando, olha muito bonito, olha que dá pra ver, que lindo muito bonito mesmo gente, olha uma maravilha um espetáculo que a natureza proporciona pra gente, né poder ver essas belezas aqui, né muito bonito mesmo passando aqui agora pela Via Costeira é Natal, Rio Grande do Norte pensa no lugar top, gente Oceano Palace aqui é só, só hotel, né só os hotéis aqui da Via Costeira só tem cinco estrelas melhores hotéis de Natal estão aqui na Via Costeira olha só e o mar tá pertinho aqui o mar aqui é direito o mar aqui é direito só que não dá pra ver que tá isso peraí, a gente vai dar uma olhada aí né isso aqui é o Cires são muitos tops aí só top, só top hotel aqui e aqui à esquerda, Marelo ah, e é o Duna, né é só Duna ah, são Dunas aqui do lado são Dunas aqui olha aí muito top demais, gente é massa, mas não dá pra ver, né mas tá lá ó, gente o mar tá aqui, ó vocês não tão vendo mas ele tá vendo vocês muito top demais é isso aí obrigado obrigado meu amigo Robson grande abraço pra você, Robson né pra família toda aí grande abraço passando aqui da frente calcina aqui alto alegre açúcar alto alegre lembra desse açúcar alto alegre, Leila? lembro ah, o que que te lembra esse açúcar aí? mercado hã? mercado a gente comprava esse açúcar pra ter no nosso mercado, né? isso a gente vendia açúcar união açúcar alto alegre e outros e outros e outros é o Sina Monte Alegre vamos levar mais um pouquinho de Brasil pra esse povo? vamos é, agora nós estamos levando aqui a cidade de Goiana é Goiana mesmo, gente olha daqui da cidade de Goiana na passagem aqui dá pra ver quatro igrejas católicas grandes né? aqui não dá pra ver tantas outras mas ali de cima dá pra ver quatro igrejas e mais uma menorzinha, né? mais uma menorzinha cinco igrejas agora vi a outra agora vi melhor a pequenininha não sei se na filmagem deu pra ver e dá pra ver passando aqui pela pela BR aqui essas igrejas da Goiana ah, aquele preço mais barato que eu vi era preço com aplicativo combustível mais em conta então olha aí, olha passando é Goiana o nome da cidade é igualzinho, gente mas não é não é parecido mas não é igual não é Goiânia é Goiânia antes que alguém fale aí mais Goiânia em Goiás não, aqui é Goiânia e lá em Goiás é Goiânia e aqui nós estamos próximo olha outro novo atacarejo aí aqui é um lugar bom de parar também também, pra fazer compra tá bom aí ó, o caminhoneiro já parou aí pra fazer compra se eu não tivesse que lembrar disso né, eu teria que parar mas a gente já parou e como a gente não conhecia também esse atacarejo assim, de saber se ele tá aberto aos domingos ou não é talvez a gente chegasse aqui estaria fechado tem tudo isso né olha aí ó deixo o papo praia das pedras e praia não sei da forma então e nós vamos seguindo aqui em direção a Passeio Passeio confessou o Passeio Passeio e continuamos aqui na BRCMU com isso vou agradecer a vocês agora mais uma vez estarem aí no nosso canal nos custos de anos assistindo aos nossos vídeos grande abraço fiquem com Deus e que Deus os acompanhe